Eu tenho o poder de Deus Eu sou do reino do céu Eu faço o inferno estremecer Quando amarro o fereus Eu tenho o poder de Deus Eu sou do reino do céu Eu faço o inferno estremecer Quando amarro o fereus Eu não tenho inimigo Você possa me tocar Não temo o ferido Tudo eu posso amarrar Tá amarrado Tá amarrado Tudo o que não presta Eu amarro e tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tudo o que não presta Eu amarro e tá amarrado Eu tenho o poder de Deus Eu sou do reino do céu Eu faço o inferno estremecer Quando amarro o fereus Eu tenho o poder de Deus Eu sou do reino do céu Eu faço o inferno estremecer Quando amarro o fereus Quando amarro o fereus Tá amarrado Tudo o que não presta Eu amarro e tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tudo o que não presta Eu amarro e tá amarrado Eu amarro e tá amarrado Obrigada.